Olá, Isabel do canal Imparcialmente Santista. Santos Internacional, nessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve muita polêmica de arbitragem. O árbitro carioca Wagner Magalhães marcou um pênalti que não foi nada no primeiro tempo. O Renato somente encosta corpo com corpo no Iago e ele marca pênalti. No segundo tempo, vindo do vestiário, a ele marcou um pênalti no Gabigol, que ele só se joga, nenhum contato físico, nada no Gabigol, um segundo pênalti. Agora, a expulsão do Lucas Veríssimo não dá pra colocar na conta da arbitragem. O jogador pode reclamar e pode protestar, mas o Lucas Veríssimo foi pra cima do Bandeira, ficou cara a cara com ele, reclamou, xingou, ofendeu a arbitragem, como está na súmula, expulsão direta para o jogador Santista. Valeu!